Fala galera, aqui é o John e eu estou começando mais um vídeo do Nioh. Dessa vez eu vou ensinar vocês a conseguir bastante dinheiro no jogo para poder fazer pedidos ao ferreiro e pegar o troféu. Ó pessoal, é o seguinte, primeiro de tudo vocês devem ir para a primeira região do jogo que é a região de Kyushu e nela vocês devem escolher a submission Request from Jinshield que na verdade, se eu não me engano, é um pedido para o ferreiro em português. É uma submission muito fácil pessoal e mesmo estando no novo jogo mais, que é o Caminho do Forte vocês devem fazer um novo jogo mais pessoal, porque só lá você vai conseguir equipamentos de idade. Porque o grande ênfase disso tudo é você conseguir materiais lendários e vender para o ferreiro, que isso te dá muito dinheiro. Então esse spot é muito bom. Então não esqueçam pessoal também de ativar o modo online do jogo, porque se você não estiver online, não vai aparecer tantas tumbas para você enfrentar os inimigos. Então você não vai conseguir pegar os materiais raros. Porque geralmente quem dropa bastante material raro são as tumbinhas, né? Então, quando eu chego nessa missão, o mais importante é você fazer isso. Invocar as pessoas que já morreram. Essas tumbinhas, para quem não sabe, são players que jogaram o jogo e morreram em tais lugares que elas ficam. Por exemplo, esse que eu estou enfrentando é alguma pessoa online que jogou e morreu bem aí. Então fica uma tumbinha dele que você pode invocar tipo um NPC da pessoa que estava jogando e enfrentá-lo, né? Isso é bom para medir suas habilidades e também para conquistar materiais raros. Vejam só pessoal, eu consegui... Na tumbinha que eu invoquei já caíram 4 itens lendários. E isso é muito caro. Como é caro, dá para vender por um bom preço para o ferreiro e conseguir rapidamente o dinheiro que precisa para você obter as glórias lá. Cada um desses que vocês derrotam, pessoal, vocês podem observar que ele também deixa pontos de glória. Esses pontos de glória servem para você ir na casa de chá, que é um lugar do jogo que você troca suas pontos de glória por itens ou então por roupas de transformação. Por exemplo, eu estou usando a transformação do Edward Kelly, né? Que é o inimigo do William que você controla no jogo. Para transformar nele, eu tive só que juntar essas glórias que você obtém nas partidas online, né? Tanto no PVP como no... Como no co-op também, quando você vai ajudar os caras online e também quando você invoca os espíritos dos caras que morreram. Jogando offline, pessoal, tem alguns espíritos desses caras, só que é bem menos. Porque é tipo uns NPCs do jogo mesmo, não é de ninguém que morreu. Então o que você deve fazer? Você deve estar enfrentando eles para poder obter os pontos de glória. Quando você obtém, você vai na casa de chá, que fica bem no início do jogo, no ponto inicial, que é aquele símbolo de casinha, quando está no... Quando está no menuzinho principal, onde você seleciona as missões. A partir de lá, você consegue ir para a casa de chá e lá você troca essas pontas de glória. Você pode se transformar em qualquer personagem do jogo, pessoal. Se você está mais avançado na história, você pode se transformar no Nobunaga, no Tashibana Moneshigi, todos os personagens que você enfrenta no jogo, os boss. Até o Edward Kelly, como podem ver. Agora saiu a DLC, pessoal, Dragon of the North também. Que é a nova DLC do Nioh, a primeira. E com ela, trouxe várias novidades para o jogo. Uma dessas novidades é as transformações em mulheres também. Que você pode se transformar em personagens femininas no jogo. Tanto que existe um troféu na DLC que basta você se transformar em uma mulher e completar uma missão. É só ir na casa de chá, comprar com a glória que você tem e transformar em uma mulher e completar a missão. Ó, pessoal, eu estou conseguindo vários itens lendários. Vejam só. E esses itens são bem caros para você ir lá no ferreiro. O troféu é um pouco confuso, porque diz que você precisa fazer acho que é 20 pedidos ao ferreiro. Eu não lembro como que fala lá. Sem pedidos? Não lembro direito. Só que ele é meio confuso, porque você acha que comprando algum item, ou não, pedindo para o ferreiro forjar algum item, fazer uma fusão espiritual, você já está fazendo um pedido para ele, né? Mas não, pessoal. Na verdade, os pontos de glória que você obtém de vender itens para ele. Vender não, de comprar itens do ferreiro. E comprando os itens dele, você consegue um pontinho lá, que é tipo um ponto de laço que você tem com ele. Como se disser assim, ah, o meu laço de amizade está mais forte com ele, porque eu estou comprando bastante, então ele... Eu sou um cliente fiel dele. Então eu vou ter glória com ele, vou ter respeito do ferreiro. E essa glória que você consegue com o ferreiro, você ativa nele tanto com a ferreira ou com o ferreiro, né? Que tem a menininha e tem o véio lá, que você desbloqueia ele depois. Então, se você gastar os pontos com qualquer um dos dois vinte vezes, você consegue o troféu. Só que para conseguir esse negócio, demora muito, pessoal. Vocês têm que vender muito item para eles para conseguir dinheiro. Vocês têm que juntar muito dinheiro no jogo. É difícil, demora. Só que você tem que estar comprando vários e vários itens deles para poder conseguir esses pontos. Aí o jeito mais rápido que eu vou tentar fazer é esse mesmo. Você pode fazer em qualquer spot do jogo, mas eu escolhi esse lugar aqui, pessoal, porque é uma tela fácil, porque você tem a ajuda da sua amiguinha aí. Ela pode parecer boba, só que ela ajuda pra caramba. ela distrai os inimigos, às vezes ela ataca também. Olha, pessoal, esse NPC que eu estou invocando aqui é o único NPC dessa missão aqui que é da máquina. Ou seja, você pode invocá-lo offline. Você não precisa estar online, não. Para invocar ele. Só que ele é bem chatinho, ele tem uma marreta que enche o saco. Bom, mas é até fácil você enfrentar eles. Eu gosto de usar essa Kusarigama, pessoal, porque ela tem ataques a longas distâncias. Então, dá pra você apertar o triângulo com ela, desde que você não evolua. Se você evoluir essa arma, você estraga essa habilidade dela aí. Ele joga de longe quando você aperta o triângulo. Ele pega inimigos de longe e arranca um bom dano até. Se eu não me engano, ele arranca cerca de 15% da vida dos personagens. E isso é bom pra caramba, pessoal. Porque às vezes você está sozinho e o cara está longe ou você ataca ele e já consegue se esquivar, né? Dos ataques. Você não precisa fazer um combate direto peito a peito. E isso ajuda muito. Muito mesmo. Principalmente se você está no nível ruim, né? que não está no nível muito bom. Ó, tem algumas armadilhas que é bom tomar cuidado, pessoal. O esquema é decorar o mapa pra você não cair nas armadilhas. Olha só, ela pisou ali, ó. Já vi as lanças em cima de mim. E essas flechinhas aí matam num dois. Você acha que é coisa besta, mas nesse jogo você marca qualquer besteirinho. Ah, então, voltando à explicação lá do ferreiro, pessoal. Quando vocês conseguem esses pontos de glória, vocês podem trocá-los por desconto no ferreiro, desconto nas forjas, desconto nas coisas que você compra. Eu recomendo que vocês gastem as suas glórias primeiramente no desconto no desconto pra itens que você compra. Porque assim você consegue comprar mais itens com o dinheiro que você tem e consegue vendê-los imediatamente pro ferreiro pra conseguir mais dinheiro ainda. Aí, se você consegue mais dinheiro ainda, fica mais fácil de conseguir o troféu, né? É mais rápido. É porque esse jogo ele não foi feito pra você jogar uma vez, zerou, acabou, encostou. Ele foi feito pra você jogar normal, depois jogar um novo jogo mais e vai indo, vai indo, vai jogando, vai jogando, vai jogando. E pronto. Quando você pega o item de um desses baús, pessoal, vocês terminam a missão automaticamente. Então, evite pegar os itens que saem desses baús até que vocês enfrentem bastante inimigo mesmo, né? que aí compensa mais pra você sair daí com mais itens até encher a sua bolsa. Aí, pessoal, vocês vão lá no ponto inicial, entrar no ferreiro e vende os itens que você comprou, vende tudo. Você vai conseguir um bom dinheiro, olha só. Já verei os... Já tô com meio milhão, ó. Tô quase em um milhão de ouro. Aí, eu tô comprando alguns itens dela, ó. Tô comprando um item mais caro pra ir mais rápido, né? Porque se eu ficar demorando também... Se eu for comprar um item mais barato, vai demorar um pouco mais pra comprar e isso vai encher o saco. Vai comprando, pessoal. Compra, 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 compra. Porque aqui o importante é você gastar o dinheiro com o ferreiro. Não é você vender item pra ele nem nada. É você gastar o dinheiro com ele. Ó, só dos itens que eu tô comprando aqui, ó, meu dinheiro ele tá indo pro saco. Ó lá. Aí, uma dica, pessoal. Quando vocês chegarem no ferreiro a primeira vez, vai ter a opçãozinha de diálogo, né? Toda vez que você vai. Você aperta o botão triângulo, você vai conseguir conversar com ela ou com o outro ferreiro, né? Que é o senhorzinho de idade. Se vocês ficarem... Se vocês ficarem conversando com eles, perguntando tudo pra eles, vai... Tipo, aperta o botão triângulo pra fazer o diálogo e escolhe todas as opções. Vai escolhendo, escolhendo, escolhendo. Você vai conseguir automaticamente, acho que é cerca de quatro pontos de glória, se eu não me engano. E isso já é um adiantamento, né? Você só precisa conseguir mais os dezesseis vendendo os itens, né? Então não se esqueçam de dialogar, exaustar no diálogo. Aí os diálogos. São isso aqui, pessoal. Ó, os pontos de patrocínio que eu tenho. Que é os pontos de glória com ferreiro que eu falei pra vocês. Eu preciso gastar vinte. Se eu não me engano. Ah não, eu acho que são mais, pessoal. Eu confundi um pouco, mas são bastante pontos que vocês têm que fazer. Mas é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram do vídeo, curtam, inscrevam-se no canal aí. Façam pedidos também, que isso me ajuda pra caramba, pessoal. Eu vou trazer pra vocês o que vocês quiserem. Usem copos o choco também, galera. Pra aumentar as recompensas. Obrigado. Valeu. Falou.